Desde 2013, uma lei nacional determina que todas as crianças a partir de 4 anos devem estar matriculadas nas escolas. Isso aumentou a procura por vagas na educação infantil oferecida pelo município de Passo Fundo. Veja agora qual é o trabalho realizado com as crianças que têm até 6 anos e também como o município busca atender essa demanda. Manuela tem apenas 4 anos, mas a 13,5 já frequenta a escolinha. Sua mãe, Josiane, trabalha durante o dia e a menina passa as tardes na escola municipal de educação infantil Cantinho Feliz, no bairro Leonardo Ilha. A minha filha vem nessa escola a partir dos 10 meses de vida dela até agora. Já completaram 3 anos e meio e é uma escola ótima e facilita para o desenvolvimento dela. Já a Raquel trouxe a Valentina. Ela tem apenas 5 anos, mas a 2 já vem na escola. A mãe trabalha de tarde e de noite e a Valentina passa as tardes aqui. Fazem 2 anos. Ela fez o pré 1 e agora está fazendo o pré 2 também aqui na educação infantil no Cantinho Feliz. E o contato com outras crianças você considera importante para o desenvolvimento dela? Com certeza. Ela desenvolveu muito, ela aprendeu, ela foi aprendendo a compartilhar vivências com as crianças. Isso é muito importante no desenvolvimento delas. A escola municipal de educação infantil Cantinho Feliz atende cerca de 200 crianças dos 6 meses aos 6 anos. As atividades acontecem em dois turnos, durante a manhã e a tarde. Os trabalhos desenvolvidos com os pequenos são vários e eles podem variar de acordo com o desenvolvimento pessoal de cada um deles. A escola busca, através do brincar, uma nova fórmula para desenvolver as crianças. A ideia na escola de educação infantil é desenvolver todas as habilidades, todas as competências das crianças. E dentre algumas atividades podemos citar o movimento, a expressão musical, a expressão artística e habilidades de conhecimento de mundo, de matemática, de linguagem oral escrita. Todos os anos a escola adota uma temática diferente para trabalhar. O tema de 2016 é humanizar, encantar e sonhar. Mas para receber ainda melhor a comunidade, a instituição passou por uma série de melhorias. A pintura interna e o mobiliário são novos, além do ar-condicionado nas salas de aula. Em Passo Fundo, de junho de 2012 até junho de 2015, foram criadas mais de 850 vagas na educação infantil. O número de crianças atendidas saltou de 2.870 para 3.721. Até o final do ano, mais de mil novas vagas serão criadas. Com a obrigatoriedade da matrícula até os quatro anos, a procura por vagas aumentou na cidade. Esse é nosso compromisso, fazer investimentos na educação infantil, para que a gente possa atender todas as demandas que surgem e atender, sobretudo, o plano municipal de educação que prevê a partir de 2016, todas as crianças a partir dos quatro anos nas escolas. Então, o município inaugurou já 12 escolas de educação infantil. Estamos preparando mais seis escolas, sendo que agora vão entrar as maiores escolas no sistema. Os alunos de todas as escolas municipais de educação infantil recebem uniforme e também alimentação. Algumas escolas contam até com o ensino de idiomas para as crianças. A Cantinho Feliz, em breve, pretende retirar da própria horta a alimentação. Mas as novidades não param por aí. Esperamos este ano já também implementar novas metodologias para a educação infantil, incluindo escolas voltadas à expressão artística, escolas voltadas à questão da descoberta, o imaginário da criança também é importante destacar, e também escola em movimento, escola que desenvolve mais a questão do ritmo, da corporidade e assim por diante. Hoje, 33 escolas fazem parte da rede de educação infantil municipal. Essa que está em construção na Vila Luísa vai abrigar 500 vagas e, em estrutura, é a maior da cidade. No total, são 11 salas de aula e aproximadamente 1.500 metros quadrados construídos. Então, além de propiciar o espaço, nós temos que propiciar as condições, que envolvem desde a alimentação, o uniforme escolar, no caso do ensino alimentar, o transporte escolar também. Uma série de políticas públicas que fazem com que essa criança permaneça no espaço e com qualidade.